Senhor presidente, são 4.195 mortes nas últimas 24 horas. A situação é a mais dramática que a gente pode imaginar. E o que a gente está votando aqui é se a rede privada vai poder comprar vacina para interromper os critérios do Sistema Único de Saúde. Eu quero levantar um debate baseado no que eu ouvi dos colegas do lado. A rede privada pode comprar vacina? Pode! Nós não estamos dizendo que não pode, já tem lei para isso. Compra e entrega para o SUS. O que a gente está contrário é que se compre e que se faça um brasileiro que tem comorbidade, toma vacina depois. É isso que não faz sentido e que é indefensável. Como é que nós podemos? Quem daqui vai concordar que alguém da sua família que tem uma comorbidade, que tem um problema, tome vacina depois do que quem pode pagar? É isso que está sendo defendido aqui, isso é um absurdo. Então, se a rede privada quer ajudar, ajuda, compra e entrega para que o critério da universalidade e da gratuidade, que são pilares do SUS, possa ser garantido. O SUS tem princípios que estão na Constituição de 88. Universalidade e gratuidade. Para que isso possa ser mantido, para que a gente não tenha o descontrole absoluto. Para que a vacinação tenha eficácia. Esse país é referência mundial de sucesso em vacinação. Porque o SUS tem critério. O que a gente está fazendo hoje, presidente, eu sei que a intenção é boa, mas quebra o princípio do SUS e não será eficaz.